Do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Lição número 8. Ansiedades. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1ª de Pedro, capítulo 5, versículo 7. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na Terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza, em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo, não na categoria de trabalhador, em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer, e saberia vigiar, com acentuado valor, os patrimônios próprios. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representem positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos, obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar, firmemente, a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair.